486, isso mesmo, 486, é o número que faz de Manuel Fernandes, o jogador com mais jogos na Liga Portuguesa. Uma marca que podia ser desconhecida por muitos, mas não é para aqueles que o futebol transformou em amigos de Manuel Fernandes. O Manuel Fernandes é uma lenda viva do Sporting, é um privilégio hoje os Sportingistas ainda poderem viver, ver o Manuel. O Manuel tem o seu nome na porta eternizada, na porta 7 do estádio de Alvalade e hoje foi mais uma homenagem bonita da sua terra, que ele tem muito orgulho, terra onde cresceu, terra onde viveu e onde fizeram esta homenagem e onde obrigatoriamente o Sporting tinha que estar presente. Eu digo que esta é a linguagem da tribo do futebol, nós verdadeiramente entendemos é aqui junto ao campo e este é um momento de confraternização e de homenagear uma das grandes lendas do nosso futebol português. O Manuel Fernandes é uma referência viva, não só para aquilo que foi enquanto jogador, mas fundamentalmente pelo conjunto de valores que sempre defendeu. E é muito interessante ver que nestes momentos a tal tribo do futebol, que eu falei há pouco, se consegue reunir, porque há valores maiores que interessam a todos nós. O Manuel não foi adversário, mas essencialmente foi um parceiro do futebol. Eu admiro muito o Manuel, não só para aquilo que ele jogou, mas também com a pessoa que foi. Teve esse privilégio de o ter como jogador, ser colega dele, depois treinando-o dele e acabei por ser presidente dele também, no futebol com o Penafel. Era quase uma obrigação vir dar-lhe um abraço, prestar-lhe a minha homenagem. Várias dezenas de personalidades do futebol, antigos jogadores, dirigentes, treinadores e árbitros, juntaram-se para honrar o legado de uma figura, que é símbolo do suporting, mas que significa união. Um futebol sem cor, onde símbolos de Benfica e Futebol Clube do Porto se juntaram a leões de sempre, para no dia 25 de abril homenagearem a liberdade de capitanear, seja que emblema for. Desta fotografia diz que nós pusemos o nosso mentor no meio, que foi o Manau Fernandes. Eu acho que todos nós bebemos um pouco da sabedoria do Manau Fernandes e da forma como ele foi capitão. E, como tal, o significado aqui é um orgulho enorme poder fazer parte desta família que está aqui homenagear o Manau Fernandes. Eu não sabia muito do Manau Fernandes quando cheguei aqui no suporting. Foi treinador junto do Bobby Robson, depois foi treinador principal e durante toda a história conheci que é um grande amigo e um grande suportinguista, quem merece tudo. Eu acho que isto... Agora aqui o Iorda a fazer jus ao dia 25 de abril e a colocar-te um cravo da liberdade, nesta liberdade que hoje é aqui assinalada também. Sabes que eu... Eu quando apareci nos anos 80, existiu, obviamente que existia sempre aqui um conflito muito grande, norte e sul, como pelos vistos que isto continua, não deixa de existir, mas dentro dos grupos de trabalho, das seleções, mesmo dos clubes, houve sempre uma amizade muito grande entre todos. Fomos adversários, fomos rivais, mas somos amigos para a vida. É um dos meus ídolos também, é um jogador de referência, no Sporting era o Rui Manoel Jordão e também o grande Manoel Fernandes e faz sentido esta homenagem aqui. O Sporting vai sempre no meu coração porque foi onde eu cresci, foi onde me ensinaram a ser jogador e a ser homem, por isso é um clube que eu sempre vou respeitar e acho que esta homenagem é mais que justa, porque os clubes têm que... Não se podem esquecer de jogadores que fizeram a história. Só com o tempo é que eu percebi realmente a grandiosidade deste senhor e esta homenagem fala por si só. É o momento especial para homenagearmos o Manoel Fernandes, que ele bem merece por tudo aquilo que deu ao clube, ao Sporting, por tudo aquilo que significou para nós jovens quando crescíamos e os conselhos dele que fomos ouvindo durante o nosso crescimento. É uma pessoa excepcional, uma pessoa do futebol, vive e respira futebol, uma pessoa muito humana, foi um avançado, dos melhores avançados de sempre, não só portugueses, mas também mundiais. No campo da juventude sarilhense, em Sarilhos Grandes, o filho e treinador Tiago Fernandes organizou a merecida homenagem ao pai, Manoel Fernandes. Já há 35 anos sou jogador com mais jogos na 1ª Divisão Nacional. Eu sou desta aldeia ali, Sarilhos Pequenos, quando eu era miúdo tinha 600 habitantes, queria ser jogador de futebol, e qual é o meu espanto que terminei a minha carreira sendo jogador com mais jogos na 1ª Divisão Nacional. Eu tive títulos de campeão, tive títulos de ganho uma bola de prata, tive títulos de subidas de divisão, tive tudo, mas este, já que as pessoas não dão tanta importância, porque nunca se fala, porque nunca se fala na imprensa, nunca ninguém disse nada com o Manoel Fernandes. Aliás, vi num concurso uma vez, o concurso daquele que é suportuguista, que é o... Do Vasco Palmeiras. Do Vasco Palmeiras. Do Vasco Palmeiras. Num concurso do Vasco Palmeiras, isso é uma pergunta. Quem é o jogador com mais jogos na 1ª Divisão Nacional? João Pinto ou Manoel Fernandes? Toda a gente põe João Pinto. No futebol nós conhecemos muita gente, mas nem sempre muita gente nos interessa. E o meu pai tem muita gente à volta dele que é realmente amiga dele, que vieram todos os cantos do país, de Espanha, e isso só demonstra à pessoa que ele é o ser humano que ele é. E isso é que me deixou mais feliz. O orgulho por uma história que faz de Manoel Fernandes uma das referências do futebol português.